Olá pessoal, meu nome é Ilana e sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto. E o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trading. E o segundo link é referente ao robô de operações que pode ser configurado na Binance. Vamos ao vídeo. Meus amigos, o Senado da Argentina aprovou no final da semana passada um projeto de lei que vai permitir ao governo a cobrança de impostos sobre criptomoedas mantidas pelos cidadãos argentinos no exterior e que não tenham sido informadas à receita do país. Os valores dos impostos servirão para a criação de um fundo nacional, cujo objetivo é quitar dívidas do Estado com o FMI, ou Fundo Monetário Nacional. Intitulado Fundo Nacional para o Cancelamento da Dívida com o Fundo Monetário Internacional, o PL, de autoria do senador Oscar Isidro, foi aprovado com 37 votos a favor e 31 contra e agora segue para a Assembleia Legislativa para apreciação e debate dos deputados argentinos. O PL prevê que o fundo será fomentado em dólar dos Estados Unidos e que a sua vigência termina apenas com a liquidação total da dívida da Argentina com o Fundo Internacional ou até o prazo estabelecido pelo Poder Executivo Nacional. Os contribuintes do fundo serão as pessoas físicas e jurídicas que sejam titulares e ou tenham participação societária nos bens localizados no exterior. E é aí que entram as criptomoedas. Todos os tipos de instrumentos financeiros ou valores mobiliários, tais como títulos, ações, criptoativos e similares, resumiu o site. No ano passado, a província de Cordoba se tornou a primeira cidade na Argentina a cobrar impostos sobre transações com bitcoins e outras criptomoedas. E passou a taxar corretoras e comerciantes em geral, com taxas que vão de 4% a 6,5%, entre 4% a 4,75%, respectivamente. No início do mês, o Banco Central da Argentina proibiu os bancos do país de negociarem criptomoedas com clientes. E a decisão ocorreu dois dias após o maior banco privado do país, o Banco de Galícia, ter dado início à oferta de serviços para o público cripto. A alegação do Banco Central da Argentina foi de que era necessário proteger a população dos riscos das operações com criptomoedas. E meus amigos, o Estado não tem nem vergonha, né? A pergunta é quem vai proteger a população do Estado. A intromissão estatal é cada vez mais impressionante e, dessa vez, conseguiu transgredir, inclusive, as barreiras nacionais argentinas. A população argentina já se valia do uso de criptomoedas para tentar fugir da inflação do país, que é uma das maiores do mundo, superando a casa dos 50%. E isso precisa ser observado de perto, visto que a Argentina está logo ali. E tudo o que é aprovado de ruim lá fora tende a ser copiado aqui no Brasil. Então se prepara porque essa moda logo mais pode estar entrando aqui no país.